O que está acontecendo, pessoas da internet? Hoje eu estou muito cansado, trabalhei o dia inteiro e eu vou fazer esse videozinho e depois vai em casa, cair na cama e dormir um pouco. Então, hoje o negócio é as palavras at all e como usar. O at all significa em português nem um pouco. Então você vai usar para criar uma ênfase em alguma coisa negativa. Geralmente você vai usar at all no fim da frase, mas às vezes também pode acontecer bem metade da frase. Então, vamos ver alguns exemplos. E aí, os exemplos aqui. It doesn't look good at all. Não parece bom nem um pouco. I don't like her at all. Não gosta ela nem um pouco. The food wasn't at all nice. A comida não era legal nem um pouco. Last night was terrible. I didn't sleep at all. Ontem a noite era terrível. Ontem a noite era terrível. Eu não dormi nem um pouco. Então, você usa no fim da frase, geralmente, at all. E usa quando você quer criar uma ênfase negativa. I don't like her at all at all. Nem um pouco. Mas às vezes chega metade da frase também. The food wasn't at all nice. Mas a comida não era nem um pouco legal. Delícia. Obrigado por assistir meu vídeo. Espere que você aprenda alguma coisa. E até o próximo.